Essas imagens foram feitas no dia 7 de abril de 1970, era a inauguração oficial da CHESF. A nova hidrelétrica brasileira acabaria com problemas históricos de geração de energia no Piauí e Maranhão. Ambos viviam alimentados por pequenas termoelétricas de um consumo resumido e restrito. Então isso com certeza impedia o desenvolvimento, impedia a melhoria da qualidade de vida, de hospitais, de escola, de indústrias, enfim. Da total dependência da usina de Boa Esperança, hoje o Piauí conta com o apoio de termoelétricas e parques eólicos. As termoelétricas utilizam óleo diesel e são acionadas em época de estiagem. As usinas ficam em Altos, Campo Maior, Marambaia e Nazária. O sistema brasileiro é interligado e com a crise hídrica do país entram em cena as bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias são uma forma de informar ao consumidor gastos que já estão incluídos na conta de luz, mas que muitas vezes não são percebidos pelas famílias. Com essa nova estratégia do governo federal, o consumidor vai ter a chance de ajustar os gastos mensais com energia aos custos de produção. No Brasil, hoje, quase 90% da energia vem de hidrelétricas, mas elas dependem do volume de água nos reservatórios e da quantidade de chuvas. No Piauí, quase 80% da energia também vem de fontes hídricas. É como um sinal de trânsito. No verde, os reservatórios estão cheios e os custos para a geração de energia não aumentam. Na bandeira amarela, os reservatórios estão esvaziando e os custos para a produção de energia sobem. A bandeira vermelha é sinal de perigo. Os reservatórios estão com pouca água. É necessário economizar. A conta de luz fica mais cara. A bandeira vermelha deve custar R$ 5,50 a cada 100 kWh. A amarela, R$ 3. Com a bandeira verde, não há custo adicional. O governo federal estabeleceu essas diretrizes através do Operador Nacional do Sistema e da Agência Nacional de Energia Elétrica, onde foram definidas essas bandeiras, de forma a sinalizar para a sociedade o momento que o país vive. Com a bandeira verde. Obrigado.